A aplicação dos questionários para o Censo 2022 começou no dia 1º de agosto do ano passado em todo o Brasil. Em Pato Branco, neste momento, três setores seguem trabalhando. De acordo com a chefe do IBGE Pato Branco, Sharon Calef, a coleta de dados no município segue até o final do mês de março. A gente está terminando mesmo, né? Agora ainda tem lá no São Roque do Chupim, na parte urbana, né? Tem ainda no La Salle um pouco e no aeroporto. Então, os outros bairros a gente já passou, o recenseador já passou por todas as casas. A gente tem bastante recusas, tem 700 recusas ainda, então se você na hora que o recenseador passou não conseguiu responder para ele, pode entrar em contato para responder. E a gente tem em torno de 1.500 locais, casas onde o recenseador passou que ficou fechado e ele volta uma vez, duas vezes, três vezes, continua fechado, ele não conseguiu contato com ninguém, nós colocamos como ausente, então, morador ausente. O IBGE, em uma parceria com a administração municipal de Pato Branco, disponibiliza um telefone, que é também WhatsApp, para as pessoas, para os moradores da cidade que ainda não receberam a visita do recenseador. Então, você deve entrar em contato com o telefone 469-9118-0729. Nesse número, você informa o seu endereço e pede, então, para que o recenseador faça a visita. Até o momento, pouco mais de 38 mil domicílios de Pato Branco foram visitados pelos recenseadores, mas apenas 34 mil entrevistas foram realizadas. No final de março, o que ainda ficar, como recusou o ausente, o IBGE, a gente chama de imputação. É colocado nessa casa uma média de moradores de domicílios equivalentes. Então, se é um apartamento no centro, é feita uma média dos apartamentos no centro de Pato Branco e é colocada a média dos apartamentos no centro de Pato Branco naquele apartamento. Se é uma casa num bairro, então, é feita uma média dos moradores da casa do bairro e é colocada a média dos moradores daquele bairro naquela casa específica que nós não conseguimos conversar com a pessoa. Sharon falou sobre os desafios enfrentados nesta edição do Censo. O maior deles foi a contratação de recenseadores, o que fez com que o trabalho não fosse concluído até agora. A gente teve bastante dificuldade em contratar pessoal para recenseador. Então, essa foi a nossa maior dificuldade, na verdade. Então, a gente teve, a gente tinha 75 vagas no começo e a gente chegou a ter o máximo de 40 recenseadores trabalhando, juntos ao mesmo tempo. A gente nunca teve 75 recenseadores trabalhando. Então, por isso que Pato Branco ficou bem atrasada, porque a gente não teve pessoal. Então, a gente tem recenseadores que entraram logo no primeiro treinamento e que fizeram até agora, estão trabalhando ainda. Então, essas pessoas, esses recenseadores que mostraram rendimento, mostraram preocupação, mostraram envolvimento com o Censo, a gente agradece muito.